vai falcão voltada calma corra da rede tá aí tá aí com você não deu não gostou meu Deus me salvei é sonado sonado tá de cara ainda é eu coro eu coro boninho eu gosto já ganharam bombas mataram o argentino cobertura a direita banca da direita valeu spike no chão tá na cima tá na cima abriu de novo bom sono só saga já foram 3 volta vem pro bomba comigo lá vai falcão peguei vou pagar esse cara tá saga ta muito velho nossa até spike plantada 3 sal to estrefeando base aqui vamos colocar uma base que ferro mongredo porra fechei do sol fechei do sol fechei do sol tá costa os que ficarem juntos sim sim abre no chão ai deu ele coisa linda coisa linda e aí 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 e aí